O dia que Henry encontrou... Um carro! Versão brasileira, GigaVox, Rio. Olá, carro! Olá, Henry, meu garoto! E como está seu dia, carro? Eu me sinto fantástico, Henry! Nunca estive melhor, estou pronto pra correr! É, era pra ter feito esse barulho mesmo, carro? Não exatamente, Henry. Parece que meu motor precisa de uma troca de óleo. Eu ouvi alguém dizer troca de óleo? É, você ouviu direito. Mas, hum, o que exatamente você faz? Bem, Henry, eu ajudo o motor a funcionar da forma correta. O óleo ajuda as engrenagens do motor a funcionarem lubrificadas. Daí as alavancas se movem e os pistões podem funcionar. E as rodas giram e o carro pode andar! Exatamente, Henry. Ah, eu me sinto bem melhor agora. Se ao menos tivesse uma grande corrida hoje pra que eu corresse na pista... Extra, extra! Chamando todos os carros! Vai ter uma corrida hoje lá na pista! Ouviu isso, carro? É a sua chance! Pode entrar para a grande corrida! Isso seria ótimo, Henry. Mas é que... Acontece que eu nunca consegui terminar uma corrida antes. Eu sempre acabo quebrando antes da linha de chegada. Oh, mas carro, vencer não é tudo. E nunca é tarde pra tentar mais uma vez. Você está completamente certo, Henry. Eu devia correr. Ah, mas eu não posso correr sem ter um piloto. Isso me dá uma grande ideia, carro. Eu posso me tornar um piloto de corrida. E podemos entrar para a grande corrida juntos. Garoto, pelo ar das minhas rodas. Esta é uma grande ideia, Henry. Olha, já vai ser dada a largada. Está quase na hora de correr. Corredores, preparem seus motores. Preparar. Apontar. Vai, vai, vai! Qual é o problema, carro? Você não está esquecendo de nada, Henry? Ah, o cinto de segurança. Ui! Calma. Foi mal, carro. Então agora pegue o volante, pois eu assumo daqui. Segura a pena aí, Henry! Olá, carro azul. Olá, carro verde. Olá, Henry! Olá, reboque. Olá, Henry. Olá, pit stop. Está na hora de rodas novas. E uma abastecida rápida. Vai, vai, vai! Nós conseguimos, Henry. Estamos em primeiro lugar. E olha, a linha de chegada está bem ali. É só aguentar firme, carro. Já estamos quase lá. Nós vamos vencer a corrida. Absolutamente nada pode nos parar agora. Opa! Ah, não. Ah, pelo ar dos meus pistões. Eu sinto muito, Henry. Eu quebrei mais uma vez. Não esquenta, carro. Não vencemos, mas nos divertimos bastante. Eu sei, Henry, mas... ainda assim, eu nunca terminei uma corrida. Parece que eu não fui feito para uma vida de corridas. Aguanta aí, carro. Eu tive uma ideia. Mas o que é isso? Você está terminando a corrida. É isso. Vamos, Rebock. Vamos nessa. Você conseguiu, carro. Você terminou a corrida. Ah, muito obrigado, Rebock. Te agradeço, Henry. Eu não acredito. Você fez de mim um carro muito, muito feliz. O prazer é meu, carro. Mas não se esqueça. O importante não é vencer. E sim... Participar! No dia que Harry encontrou o carro, ele se supriu. No dia que Harry encontrou o carro, ele fez amigos e muita coisa aprendeu. Harry! Minha mãe está me chamando, senhor carro. Eu tenho que ir. E foi muito legal te conhecer. O prazer foi todo meu, Harry. E obrigado por me ajudar a terminar uma corrida, finalmente. De nada. Tenha um ótimo dia. Tchauzinho, Harry. Tchauzinho. Já estou indo, mãe. O dia que Harry encontrou... Um avião! E aí, avião? Você está bem? Avião! Avião! Ah, você vai precisar falar um pouco mais alto para correr esse dorminhoco aí, Henry. Ô, avião! Acorda aí! Tem visita aqui para você! Ah, avião se apresentando para o serviço, senhor. Pode contar comigo. Tenha um bom dia, Henry. Olá, avião! Oi, 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 Henry. E como você está, avião? Eu estou bem. É, Henry, eu me sinto ótimo. Mas está me parecendo meio cansado. Cansado? Eu? De forma alguma. Eu só estava descansando. Que negócio é esse? Onde eu estou? Ei, quem falou? Ah, eu cochilei de novo, não foi? Eu sinto muito em dizer isso, avião. Mas sim, você cochilou de novo. Ah, e eu estou enganando quem? Eu mal consigo ficar de olhos abertos. Essa semana eu viajei para o Japão, Austrália, Brasil e depois de novo, duas vezes. Eu preciso muito descansar. Então feche os olhos, avião. Agora sim. Eu não vou deixar ninguém acordar você. Ô, avião, o que você está fazendo na pista? Tem um carregamento de bongôs que precisam ir para o Congo. Agora vai, vai, vai. Ah, sim, senhor, agora mesmo. Torre de controle, senhor. Bongôs ao Congo, entendi. Mas, avião, se não consegue ficar acordado, você não deveria voar. Eu sei, Henry, mas todos os outros pilotos estão na sala de karaokê. Se ao menos tivesse um piloto a bordo para me manter acordado e voar comigo em segurança até o Congo? Isso me dá uma grande ideia, avião. Posso me tornar um piloto e voar com você para te manter acordado. Essa é uma grande ideia, Henry. Senhoras, senhores e bongôs, aqui é o Capitão Henry falando. Por favor, apertem seus cintos de segurança e se preparem para a decolagem. Boa sorte, Henry. Valeu, pessoal. Levantando o trem de pouso. Muito bem, Henry. Você é um piloto nato. Obrigado, avião. Mas lembre-se, você não pode cochilar. Eu vou pensar em como te manter acordado. Ah, e se jogarmos adivinha o que eu vejo? Ah, eu adoro brincar disso. Será que posso começar, por favor? Mas é claro que pode, avião. Lá vai. Adivinha o que eu vejo e começa com a letra G. Um galeão? Não. Guizos? Não. Guias? Grupo de lâmpadas? Gnomo de jardim? Não, não e não. Eu desisto, avião. O que é, então? É uma grande nuvem de tempestade. Uma grande nuvem de tempestade? Mantenham os cintos apertados, pessoal. E deixem com o Capitão Henry. Ui! Ui! Boa manobra, Henry. Obrigado, avião. Hi-há! Olá, passarinhos. Olá, Henry. Olá, balão de ar quente. Olá, Henry. Olá, helicóptero. Olá, Henry. O aeroporto é bem ali, Henry. Preparar a aterrissagem. Deixa comigo, avião. Baixando o trem de pouso. Tá legal, pessoal. Segurem aí. Vai sacudir um pouquinho. E lá vamos nós. Nivelando a aeronave. Estamos quase lá. Conseguimos! Nós conseguimos, Henry. Você é um bom piloto. Obrigado, avião. E nós conseguimos chegar aqui a tempo para a entrega dos bombons. Ui! No dia que Henry encontrou o avião Ele se supriendeu No dia que Henry encontrou o avião Ele fez amigos e muita coisa aprendeu A minha mãe está me chamando, avião. É melhor eu ir. Mas foi muito legal te conhecer. O prazer foi todo meu, Henry. E obrigado por ter sido meu piloto. De nada, avião. Tenha um ótimo dia. Tchauzinho, Henry. Tchauzinho. Já estou indo, mãe. O dia que Henry encontrou Um trem Versão brasileira GigaVox Rio E aí, trem? Como você está, Harry? Estou bem. E você, trem? Eu estou ótimo, Harry. Está um lindo dia de sol, os pássaros cantam e eu me sinto fantástico. Trem, por que você tem uma chaminé aí na sua cabeça? É que eu tenho um motor a vapor, Henry. O que é um motor a vapor? Sendo mais claro, Henry, o meu motor queima um monte de carvão. O calor transforma a água em vapor e é o vapor que move minhas rodas. E por isso eu sopro vapor extra pela minha chaminé. Tchutchu! Poxa, como eu queria passear de trem um dia desses. Ah, isso me lembra, Henry, que eu preciso fazer uma viagem ao rancho hoje e entregar todos esses animais. Olá, Henry! Olá, pessoal. Puxa, são muitos animais diferentes, trem. Nós devíamos conferir se não esqueçam de ninguém. Essa é uma grande ideia, Harry. Vamos fazer uma chamada. Cavalo. Porcos. Coi, coi. Vaca. Mo. Maquinista do trem. Ah, maquinista do trem. Aonde ele está, trem? Ele deve ter descido na estação errada. O que vamos fazer agora, se ao menos tivesse outro maquinista aqui para ajudar? Isso me dá uma grande ideia, trem. Eu posso me tornar um maquinista e posso ajudar você a levar todos os animais para o rancho. Essa é uma grande ideia, Henry. Se prepara aí, trem. Já estamos indo. Ué, por que não estamos andando? Não vamos muito longe sem nenhum combustível. Tenta um punhado ou dois de carvão, Harry. Olá, Henry. Olá, Harry. Olá, carvões. Chega para trás, Harry. Esses danadinhos vão ficar muito, muito quentes. Uhul! Tem que ter cuidado para não se queimar. É! Acho que é suficiente, Harry. Agora segure firme que eu assumo daqui. Vamos nessa. Olá, cacto. Olá, Harry. Olá, moinho de vento. Olá, caixa d'água. Olá, Harry. Olá, desfiladeiro. Olá, Harry. Está fazendo um excelente trabalho, Harry. Você leva jeito. Já estamos até chegando no rancho. Isso é uma ótima notícia, trem. Olha, contanto que a velha ponte não tenha caído de novo, nós chegaremos lá num instante. Essa não, trem. Olha. Ah, a velha ponte. Ela caiu de novo mesmo. Rápido, Harry. Puxa o freio. Harry, eu disse que era para puxar o freio. Rápido, Harry. Mas eu estou puxando o freio, trem. Essa não. Nós vamos cair. Não desiste ainda, trem. Deve ter alguma coisa a fazer. Mas o que espera que eu faça? Que eu pule por cima do penhasco. É isso, trem. Nós podemos pular o penhasco. Ah, mas, Harry, nós precisamos estar muito, muito rápidos para conseguir isso. Não esquenta, trem. Eu tive uma ideia. Tá legal. Estão prontos? Estamos prontos, Harry. Então vamos nessa. 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 Mas não foi tudo bem, Harry. Obrigado, trem. Só mais um pouco de carvão e deve bastar. Harry, lá vem o penhasco. Segurem firme aí, pessoal. Eu não acredito. Conseguimos. E paramos bem na frente do rancho. Muito bem, Harry. Obrigado, trem. Pensando bem, eu até tive uma ajuda de uns amigos. Agora, quem quer ir ao rancho? No dia que Harry encontrou o trem, ele se suprimeu. No dia que Harry encontrou o trem, ele fez amigos e muita coisa aprendeu. A minha mãe está me chamando o trem. É melhor eu ir. E foi muito legal te conhecer. O prazer foi todo meu, Harry. E obrigado por me ajudar a levar os animais para o rancho. De nada. Tenha um ótimo dia. Tchauzinho, Harry. Tchauzinho. Eu já estou indo, mãe. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau, tchau.